Surpresa na conta dos aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Acaba de sair novas informações para você que é aposentado ou pensionista e uma notícia muito boa, meus amigos e amigas, saiu para todos vocês que fazem parte e recebem benefícios do governo federal, recebem benefícios do INSS. Banco antecipa hoje R$ 7 mil, até R$ 7 mil para os aposentados e você já pode receber o seu dinheirinho. Eu vou explicar para vocês como funciona agora esse novo pagamento e que notícia é essa que foi divulgada agora. Eu tenho certeza que poucos de vocês sabem o que está acontecendo, poucos de vocês sabem as informações referentes a essa antecipação, a esse novo pagamento, nessa liberação de até R$ 7 mil na conta dos aposentados e eu vou explicar para vocês direitinho como vai funcionar e tudo sobre esse novo pagamento. Você está precisando de dinheiro agora? Presta atenção que alguns bancos estão disponibilizando uma forma de empréstimo, mas um empréstimo diferente com base nos pagamentos antecipados. Então eu vou explicar para vocês essas informações completas para você que é aposentado ou pensionista. Quero começar agradecendo aqui a sua presença. Obrigado por estar conosco em mais um boletim informativo INSS. aposentado ou pensionista, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia. E já aproveita também para compartilhar esse vídeo com 5 amigos no seu WhatsApp. Não demora nada, é só você clicar em compartilhar, manda para 5 amigos no seu WhatsApp. Isso nos ajuda bastante e ajuda também outros aposentados a ficarem por dentro das informações. Nós vamos acompanhar agora todas as informações necessárias para avaliar se essa opção é boa para você e dicas importantes para não comprometer as suas finanças no longo prazo. Então você vai aprender muita coisa aqui e descobrir sobre essa antecipação agora mesmo aqui no nosso vídeo. Põe na tela, editor. Antecipar o 13º salário pode ser uma opção interessante para quem precisa de dinheiro extra para cobrir despesas imediatas, realizar um investimento ou pagar dívidas. Porém, é preciso ter cuidado para não comprometer as finanças no longo prazo. Mas o que é antecipação do 13º? Olha só, algumas instituições financeiras estão oferecendo um tipo de empréstimo chamado antecipação do 13º salário. Essa modalidade permite receber com juros o valor que você iria ganhar no final do ano como 13º salário, tá? Com isso, pessoal, com essa antecipação, você pode usar o dinheiro para resolver problemas financeiros urgentes ou investir em algo importante. É possível fazer um empréstimo em qualquer época do ano, contanto que você atenda aos requisitos da instituição financeira. Então, o que significa? Se você atingir os requisitos, significa que você pode fazer até hoje mesmo essa liberação, essa solicitação. O valor emprestado precisa ser pago quando você receber o 13º salário acrescido dos juros. Então, é sim um dinheiro que você vai ter que devolver assim que você receber o seu 13º do governo, vai devolver para a instituição acrescido com os juros, mas é uma forma de antecipar aí o seu 13º salário caso você esteja precisando de uma grana urgente, tá? Mas é muito importante, aqui fica um alento para vocês. Presta atenção aqui, põe na tela. Antes de tomar a decisão de antecipar o 13º, é importante avaliar as condições oferecidas pelas instituições financeiras. Algumas oferecem taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para pagamentos, enquanto outras cobram juros altos e exigem o pagamento a curto prazo. Outro fator que deve ser considerado importante é a estabilidade financeira. Antes de você antecipar qualquer dinheiro, não só o 13º, é importante ter certeza que você será capaz de honrar o compromisso, né? E não vai ficar endividado no futuro. Por isso é fundamental ter um planejamento financeiro bem estruturado e saber exatamente o quanto você pode solicitar, o quanto você pode gastar e se as taxas de juros vão estar dentro aí do que você pode pagar depois acrescido aí nesses empréstimos para os bancos, tá? Então é importante você ter aí um bom planejamento, entender como vai funcionar, quanto você vai pegar e quanto você vai devolver para você saber se vai ter perigo, vai atingir, vai afetar a sua vida financeira, a vida financeira da sua família, antes de fazer qualquer antecipação. É importante verificar se a antecipação do 13º salário é a melhor opção para resolver o seu problema financeiro. Em alguns casos é possível buscar alternativas mais vantajosas, como renegociar dívidas com juros altos ou cortar despesas desnecessárias que você está tendo aí no dia a dia. Caso você decida pela antecipação desse 13º, então, é importante escolher uma instituição financeira confiável e com boa reputação no mercado. E, claro, ler atentamente o contrato e entender todas as cláusulas antes de assinar qualquer contrato com uma instituição financeira. A gente sabe que aqui no Brasil tem muitas instituições financeiras que realmente são boas e que dá para confiar, porém, em contrapartida, são muitas as instituições também que no contrato eles colocam alguma cláusula que o aposentado às vezes não entende, não consegue ver também e aí acaba passando o pé no aposentado, passando um tranque e o aposentado não percebe quando vê, está gastando demais, está pagando juros altíssimos e não está sabendo. Então, é importante, claro, sempre prestar muita atenção antes de fazer qualquer assinatura de contrato com essas instituições financeiras. Tá ok, pessoal? Então, aí um novo pagamento confirmado para os aposentados, assim, você se enquadrando nos requisitos do banco ou da instituição financeira vai poder fazer agora esse novo empréstimo chamado antecipação do 13º salário. Pode ser que nem todas as instituições financeiras estejam fazendo essa antecipação, mas caso for do seu interesse aí, né, seguindo todas as recomendações, procure aí uma boa instituição financeira que esteja fazendo essa liberação. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês, um forte abraço, um beijo, nos vemos na próxima live, no próximo vídeo, né? Eu te espero, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau!